Beleza pessoal, tudo bem? Marcelo do blog GuiaViverOnlineHoje.com É um prazer muito grande ter você conosco aqui nesse vídeo de hoje E nesse vídeo a gente vai estar compartilhando uma sacada muito interessante Mas, pra aquela galera que está mais voltada pra gravação de vídeos O que seria isso? Pesquisa da concorrência Como você pode estar localizando os tags de melhor relevância da concorrência Pra que você possa estar utilizando a seu favor, tá beleza? Então solta a vinheta e a gente vai bater um papo sobre esse assunto já já Na área de trabalho, até já Bem pessoal, então a gente está aqui na minha área aqui já no meu canal do Youtube E antes da gente entrar direto ao ponto, como é que a gente vai fazer isso Eu acho que é importante frisar, a gente introduzir esse bate-papo antes A gente sabe que todo trabalho que é desenvolvido A gente sempre procura fazer uma pesquisa da concorrência, tá ok? Isso é até uma maneira, uma forma da gente poder estar melhorando Não apenas a nossa própria autoanálise do nosso trabalho Como é que tem andado o nosso trabalho Mas também uma das maneiras que nós podemos utilizar Até pra você ter um parâmetro de medida É fazer um estudo da concorrência Pra gente poder saber quais são as ferramentas, quais são as ações, quais são as dicas, as sacadas Os passos que os nossos concorrentes estão tomando Pra que a gente possa estar compilando essas informações E trazendo pro nosso contexto de trabalho a fim de melhorar os nossos resultados Tá ok? Então, o que acontece? Quando a gente utiliza os tags E dentro do vídeo, como é que funcionam os tags? Os tags nada mais são do que palavras Palavras-chave Que as pessoas utilizam, elas vão digitar no campo de busca No canal do YouTube Elas vão digitar essas palavras, por exemplo Que elas estão interessadas sobre determinado assunto Então, se o seu vídeo fala sobre, por exemplo, gatilho mental Você vai colocar palavras ligadas Gatilho mental, gatilho, gatilhos mentais Persuasão, entendeu? Tudo ligado a esse contexto de gatilhos mentais Então, sinônimos Então, são as palavras-chave que É como se você se colocasse no lugar do usuário Fazendo a pesquisa Então, uma vez que você coloca essas palavras ali Vai fazer com que o seu vídeo seja localizado mais rapidamente Pelos motores de busca E o que acontece? Quando você está fazendo a configuração dos seus vídeos Antes de você liberar ele publicamente Você está na área de estudo de criação Você precisa escrever as tags Depois que você faz a descrição do seu vídeo Você faz todos os detalhes do seu vídeo As configurações Chega na área dos tags Você precisa colocar esses tags lá Então, uma dica Que é uma sacada que muitas pessoas fazem É pesquisar, por exemplo Dentro do vídeo que você vai postar Então, você procura pesquisar esse assunto E para ver qual o melhor vídeo Que está mais posicionado Melhor ranqueado E aí você clica nesse vídeo E você procura saber quais são as tags Que essa pessoa está usando Que o seu concorrente está usando E aí você vai observar aquelas tags E vai procurar Aplicar essas mesmas tags no seu vídeo Para quê? Para que uma vez que esse vídeo suba O do concorrente O seu vídeo também seja buscado Uma vez que você está utilizando As mesmas tags Além de outras tags Que você também vai estar colocando No seu vídeo Entendeu? Essa é uma forma de você estar utilizando Você estar pesquisando Quais são as melhores tags Usadas para dentro daquele assunto Então, o que acontece? Existem muitas ferramentas hoje Muitas extensões Que você pode estar instalando Dentro do Google Chrome E vinculando ao seu canal do YouTube Que podem estar te mostrando Essas tags Mas o que acontece? Existe uma maneira mais direta E mais prática Que eu sempre utilizo Que eu acho até mais fácil De você estar utilizando Então, eu vou compartilhar com você Porque o que acontece? Às vezes Por exemplo Existe o SocialBlade Que é uma extensão legal Existe o HitBeat Tá ok? Mas às vezes Essas extensões Sofrem modificações Por exemplo O HitBeat atualmente Ele está instável Você não consegue obter Todas as informações Inerentes Especificamente para o YouTube Inerentes às tags Então, existe um caminho Que é mais direto E específico Que eu vou estar mostrando com você Tá beleza? Então vamos lá Para a prática É o seguinte Você vai fazer o seguinte Eu vou abrir um vídeo meu desse aqui Tá? Um vídeo aleatório meu Por exemplo Esse gatilho mental aqui Vou abrir nesse vídeo Pronto Deu um pause Então esse vídeo meu aqui Ele já está na internet Ele subiu hoje Tá? E como é que você vai descobrir As tags desse vídeo? Muito simples Tá? Sem necessidade de Você instalar nenhuma extensão No Chrome nem nada Você pura e simplesmente Você vai parar aqui Do lado esquerdo assim Clica no seu botão direito Exibir código fonte da página Tá legal? Ele vai mostrar exatamente Esse monte de números e letras aqui Você simplesmente vai fazer o seguinte Você vai no seu teclado Vai clicar Ctrl F E vai abrir Essa janela aqui do lado Tá ok? Essa janela aqui do lado Em branco de pesquisa E você vai escrever isso aqui Keyword Tá ok? Keyword Keywords Pronto Keywords Você viu que aqui Já apareceu aqui em amarelinho Tá vendo aqui? E aí Se você observar Todas as palavras-chave Estão aqui Tá ok? Do vídeo que eu estou utilizando Tudo que está em azul aqui São as palavras-chave São as tags utilizadas Aí o que acontece? Você vai pegar essas tags aqui Claro que você não vai pegar Todas as tags Tá legal? Tem tags aqui Que você não vai utilizar Você vai utilizar as tags Que estão ligadas Ao assunto do seu vídeo Tá legal? E que tem uma relevância Tá beleza? Aí você vai pegar essas tags E quando você estiver fazendo A configuração dos seus vídeos Tá? Deixa eu abrir aqui Na área de Estúdio de criação Que é melhor mostrar Que fica mais fácil Vou abrir esse mesmo vídeo Meu aqui Editar Aí quando você for Estiver fazendo a configuração Aqui Quando você for configurar o seu vídeo Antes de subir Ele vai estar justamente Nessa área Estúdio de criação Você vai estar editando O seu vídeo Você vai estar fazendo Todos os detalhes aqui Inerentes à configuração Antes de subir esse vídeo Aí quando você chegar aqui Tag Finder É aqui que você vai colocar Essas tags Você pesquisou no vídeo Que está melhor posicionado E você pegou As principais tags Daquele vídeo E colocou Dentro do seu vídeo Também Então quando aquele vídeo For chamado Automaticamente O seu vídeo Vai aparecer próximo a ele Entendeu? E aí vai melhorar Porque o que acontece Quando a pessoa Termina de assistir um vídeo Automaticamente Ele carrega outro vídeo E se o seu vídeo Estiver logo após o dele Tá? O seu vídeo Vai ser carregado também Tá legal? E assim vai gerando visualizações Tá beleza? Essa é uma sacada Que eu aprendi E que eu compartilho com você Eu considero a sacada Mais certeira Tá legal? Para você estar fazendo Tá? E outra coisa Aqui ó Por exemplo Você tem essas tags aqui Para você pegar isso aqui Basta você ir lá No computador Você abre o bloco de notas E dá o CTRL C CTRL V E depois você compila Nessa área aqui Tá ok? Repassa para cá Digitando Tá tranquilo? É a maneira mais fácil De você estar fazendo Tá beleza? Então essa foi a sacada Que vai estar te ajudando A você localizar Os tags de maior relevância Que também são usados Pela concorrência E o que vai levar O seu vídeo A ter o melhor posicionamento E ficar mais pertinho Dos vídeos Que estão tendo O melhor posicionamento Também no YouTube Tá beleza? Forte abraço Gente fiquem com Deus Fiquem com Deus Até semana que vem Tchau tchau Bem pessoal O que pra mim O que é o mais importante Tá beleza? Forte abraço Tudo de bom Tchau 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 Tchau